Música Quem vê Joana Maranhão concentrada no treino, comemora o retorno da atleta a competições aquáticas. A nadadora de 27 anos, que anunciou a aposentadoria e ficou longe das raias das piscinas por quase um ano, está de volta para as disputas dos 200 e 400 metros medley. Foi a Uninassal que me deu essa ajuda maior e esse impulso maior para estar voltando. Eu meio que resolvi voltar há quatro meses atrás, então eu fui lá e falei com ele, eu quero voltar e quero nadar os jubis bem, não quero simplesmente ir lá para participar. É meu último ano, eu estou formando agora, então a gente fez esse projeto, eu e Léo fomos para o México agora, passamos três semanas lá treinando de domingo a domingo, de manhã e de tarde, quase não tinha folga. Então assim, focado para cá assim mesmo, fazendo exames, treinando super forte, então assim, estou muito próximo da minha melhor forma física. E super empolgada para esses próximos três dias aí. A atleta que é dona de importantes conquistas no esporte e possui um extenso currículo de mais de 20 anos de carreira, faço estreia por aqui. Representante da Uninassal de Pernambuco, Joana Maranhão participa pela primeira vez dos Jogos Universitários Brasileiros e traz para a disputa a experiência de duas Olimpíadas. Atenas em 2004 e Pequim em 2008. Eu acho que se torna ainda mais importante estar aqui por ser o meu último ano. Eu estou formando no final do ano, assim, então quero deixar minha marca aqui, né, tentar ganhar as quatro provas, bater recordes possível. Competir no Jubis tem um sabor de recomeço para ela, que quer esquecer o tempo em que ficou parada e faz planos para o futuro. Melhorar ainda mais no final do ano, voltar para a seleção e ir fazendo essa subida até os Jogos do Rio, né, estar com esse retorno de uma forma crescente. Ao lado de Joana, outro destaque, o também pernambucano Leonardo Guedes, campeão mundial júnior em 2006 no Rio de Janeiro. Para a terceira participação dele no Jubis, vale até mudar o visual e descontrair com os companheiros. A turma da equipe aí que resolveu botar o bigode aí para fazer uma força para a equipe, aí ficamos de bigode. Vou tirar amanhã já para nadar, que não dá para nadar de bigodinho, né. Mas dentro da piscina, o assunto é sério. O Jubis vem sempre forte, né, toda uma competição brasileira de universitários, muito forte. Todo ano vem vários atletas do Brasil, os melhores do Brasil sempre estão por aí. Cerca de 200 atletas, divididos em 77 equipes, estão inscritos para as provas de natação. Não é impossível praticar esporte e estudar ao mesmo tempo. E essa é a mensagem que a CBDU faz a todos os jovens esportistas que pensam em largar o esporte porque tem que fazer vestibular, porque tem que cursar a faculdade. O grande negócio é conciliar estudo e esporte para que a gente tenha um país no futuro, não só com fundo acadêmico, mas esportivo também. Cursando o último semestre da Faculdade de Educação Física, Joana sabe bem a dificuldade e importância de conciliar esporte e estudo. Em 2005 eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um semestre na faculdade de lá, então eu estudei e treinei na faculdade de lá. Eu pude ver a importância que se dá para esse elo da educação e do esporte. É possível, mas eu acho que a gente, né, tipo eu, o Léo e outros atletas de maior nome, eu acho que é que tem que estar vindo para esses campeonatos e mostrando que é possível sim. Não tem como a gente pensar na evolução do esporte sem estar com a educação junto, né. Acho que pessoas educadas com curso superior hoje tem muito mais oportunidade, muito mais universidade, então por que não tentar aliar isso?